Estou apaixonado pensando em você Porque me deixou sozinho a sofrer Agora que te achei, nunca vou te largar Você na minha vida em primeiro lugar Estou apaixonado pensando em você Porque me deixou sozinho a sofrer Agora que te achei, nunca vou te largar Você na minha vida em primeiro lugar Quero você todinha pra mim Quero você todinha pra mim Quero você todinha pra mim Eu quero você todinha pra mim Pra fazer um tchê-tchê Quero fazer amorzinho com você Olha no tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê Quero fazer amorzinho com você Eu disse tchê-tchê-tchê Quero fazer amorzinho com você Olha no tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê Quero fazer amorzinho com você Estou apaixonado pensando em você Porque me deixou sozinho a sofrer Agora que te achei nunca vou te largar Você na minha vida em primeiro lugar Estou apaixonado pensando em você Porque me deixou sozinho a sofrer Agora que te achei nunca vou te largar Você na minha vida em primeiro lugar Quero você todinha pra mim Quero você todinha pra mim Quero você todinha pra mim Eu quero você todinha pra mim A fazer! Quero fazer amorzinho com você 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 Renatinho Línex Bernardinho Línex Vem por aqui Vai, vai Vamos a televisão Línex Vamos a televisão Aí Vamos a televisão Obrigado.